Fala aí galera, Saci aqui, hoje eu vou dar umas dicas pra vocês aí sobre um campeão aí chamado Kai'Sa, um pouquinho roubado também, e também falar um pouco mais sobre a pré-season, sobre as runas e também sobre os itens, mais sobre a Guinsoo também, que mudou bastante nessa pré-season, nesse patch novo, então é isso, vamo junto. Bom, primeiro, vamo falar mais sobre as runas dela, que é bem padrão, na real, tem uma galera que gosta de usar o pressione o ataque, mas eu particularmente não gosto, já que a Kai'Sa não é muito dominante na lane, então a gente vai usar o Footwork, a botinha, a gente vai também pro Overheal, que ajuda muito na lane, o Sustain, o Attack Speed, que é padrão na maioria de todos os AD carries, Golpe de Misericórdia, nossa, é muito estranho falar o nome em português, que causa mais dano com um campeão 40% abaixo da vida. Essa runa é bem padrão, acho que a maioria dos AD carries usam isso, e então tudo que você quer que a Kai'Sa dá dano, você quer mais dano com ela, então na parte já na secundária a gente vai usar o Azulzinho, que é o Foca Absoluto, e a Tempestade Crescente pra escalar mais com AD também. E tem essas runas novas que acabou de entrar, que eu tô vendo que a maioria dos AD carries profissionais estão usando a primeira de Attack Speed, que é padrão, força adaptativa pra dar mais um pouco de AD também, e Armor pra ter mais uma troca melhor assim na lane. Às vezes a galera usa resistência mágica, por conta que o suporte range voltou, então quando você tá contra uma Janna, uma Karma, uma Zyra assim, é bom você ir um pouco com MR também pra aguentar um pouco mais o poke na lane. Bom, como eu disse antes, a Kai'Sa é um campeão que ela não tem muita, ela não é muito opressora na lane, como o Lucian, Caitlyn, esses campeões assim, ela tem um range bem baixo, então o seu objetivo mais na lane assim é conseguir seu farm, conseguir a chuva de canivete cedo, que é um item barato, mais a Guinsoo, basicamente o que você quer com a Kai'Sa é escalar. Então, algumas matchups que são ruins, assim, pra ela, principalmente é o Lucian, que o Lucian é um campeão muito opressor, então ele sempre vai ganhar as trocas com a Kai'Sa, então sempre que eu vejo uma Kai'Sa do outro lado, eu sempre penso no Lucian na hora, e também tem o Draven, que é muito opressor também, mas não é bem usado no competitivo. Mas tudo que você quer com a Kai'Sa é garantir o seu farm, porque provavelmente você vai perder o push, e então sempre que você estiver contra, por exemplo, um Israel, que não tem tanta opressão assim na lane, você sabe que ele não vai conseguir puxar, é uma lane muito boa pra Kai'Sa, porque você vai acabar dando autoscale nele, quando você pegar os seus dois primeiros itens, você vai ser mais forte, que é a chuva de canivete e a Guinsoo. Então, quando você perceber que tá jogando contra essa lane mais passiva, e você pegar a Kai'Sa é basicamente perfeito pro jogo, já que a Kai'Sa é um campeão muito bom em teamfight, e tudo que você quer com ela é farmar. A verdade é que bot lane, o que importa mais na matchup é o suporte, convenhamos, não adianta você ter um Lucian contra uma Kai'Sa e tiver um suporte que perde, que às vezes não é tão valioso assim. Ainda mais quando você tá contra um Lucian Alistar, que é muito difícil você ser uma Kai'Sa, mas quando você tá contra um Lucian ou uma Janna, você consegue ficar mais de boa. Então, acho que tudo que importa mesmo nessa matchup no bot, é mais o suporte contra suporte do que AD contra AD. Bom, no level 1 com a Kai'Sa, você basicamente vai começar com o seu Q, que te ajuda a farmar bem mais fácil, já que ela consegue finalizar os minions com pouca vida. Depois do level 2, provavelmente você vai focar mais o seu E, e também o seu W, que é muito importante, já que ele consegue estacar duas vezes a sua passiva. E lembrando que a cada CC que o cara toma, a cada controle de grupo que ele toma, ele vai estacar uma passiva sua, e é necessário 5 pra procar ela. Então, você vai focar o seu Q primeiro, depois seu E, depois o W e a ultimate, óbvio. Mas o W, mesmo que ele dá um dano, você não vai usar ele como poke, você vai usar mais seu W pra finalizar o cara com a passiva, ou pra procar só sua ultimate. Então, você focar o E antes do W é muito importante, porque seu E dá muita attack speed, ainda mais que você consegue o upgrade dele bem mais rápido do que seu W. É bem legal você dar uma valorização a mais pro seu E também. Falando um pouco mais sobre o teamfight, é legal mostrar isso, porque isso mostra quão importante é seu W. Não é pra dar dano, mas sim conseguir procar o seu teammate, pra você conseguir usar ele no meio da teamfight. Então, o Ryze do time do inimigo era mais forte, eu acabei acertando um W nele, e acabei conseguindo pular, já que eu tinha flash e saí ao mesmo tempo. Então, eu sabia que, na hora que eu matasse o Ryze, a gente conseguia ganhar a teamfight, porque ele era o cara mais forte do time, consegui focar ele. E graças também ao meu W, que eu consegui acertar nele e consegui procar ultimate também. Então, a partir que eu matei o Ryze, a teamfight começou a ficar mais fácil. Acabei usando o meu W pra procar mais meu ataque speed, e também quando a Guinsoo consegue o stack, os 6 stacks da Guinsoo fica muito forte, consigo procar a passiva muito rápido. Então, basicamente, sendo sincero, Kai'Sa com os 2, 3 itens fechados é o ADC mais forte desse jogo. Bom, como eu tinha comentado antes também, um pouco sobre Kai'Sa e Hakai, porque eles são fortes juntos, pelo fato do Hakai conseguir procar 2 stacks da passiva da Kai'Sa. Aqui, como vocês podem ver, o Kamu, a gente tava planejando conseguir matar o Graves, e na hora que ele aperta o R e o W, ele já estaca 2. Eu consigo dar um hit e um W, já consigo procar, e é um burst absurdo. Então, a Kai'Sa e o Hakai, se eles conseguem uma matchup muito boa no bot, provavelmente no mid-lit game, vocês dois conseguem fazer um estrago muito grande no jogo. Bom, eu tô ligado que a maioria sabe mais um pouco, assim, sobre a build dela, mas o legal de comentar também é o fato de você conseguir dar o seu upgrade no E, quando você atinge 100% de ataque speed e bônus. Quando você tá com uma chuva de canivete e a bota de ataque speed, só você voltar pra base e conseguir comprar as duas adagas, você já consegue upgrade no seu E, que é uma coisa muito boa pra Kai'Sa, é um power spike muito bom. Também uma coisa que ninguém percebe, assim, pouca gente percebe, é que quando você consegue fechar a sua Guinsoo, e consegue pegar o seu level 12, é exatamente no level 12 você consegue AD o suficiente, e a partir disso, basicamente, no seu 12 é o seu power spike absoluto. Quando você já tem a Guinsoo, você já tem seu K-Way upgradeado também. Então, é uma coisa que você pode abusar bastante, é você conseguir o seu upgrade no E cedo, que te ajuda muito no jogo. Bom, existem duas formas de você buildar a Kai'Sa, que é dano mágico e dano físico. Quando você faz o dano mágico, é mais quando você tá contra, por exemplo, o LeBlanc, eu gosto muito de fazer Banshee, que quando você consegue fazer a Banshee só com esses dois itens aqui, você já consegue o seu upgrade no W, que você consegue estacar 3 stacks da passiva da Kai'Sa, então isso te ajuda muito a burstar. Bom, na minha opinião, a build de AP da Kai'Sa não é tão forte quanto a de AD, eu acho que a de AD é mais focada em ser um hyper carry dentro de jogo, mas quando você tem muito AD no time, e como eu falei, quando você tá contra algum assassino, você quer sobreviver na teamfight, eu acho que a build de AP é muito melhor, porque você acaba conseguindo fazer a própria Banshee, a própria Zônias, que te ajuda muito em teamfight, e no final também você consegue fazer um Arabadon pra te ajudar a ter mais dano. Você tem um burst maior com essa build, claro, mas o seu DPS acaba sendo um pouco menor do que a de AD carry também. Bom, e a build padrão de AD carry é você fazer o Hunan de terceiro item, que acaba trocando sua passiva em 3 pessoas ao mesmo tempo na teamfight, que é uma coisa muito grande também. Depois da Hunan você vai pra IE, build padrão de crítico pra todos os AD carries, e depois disso você vê o que você precisa no jogo, ou se você precisa de alguma QSS, ou se você quer uma GA pra sobreviver na teamfight, ou até mesmo uma BT se você tiver muito fidado. Então eu acho que essa build de AD é mais padrão, o que diferencia mesmo a classe de outros AD carries, é você ter essa flexibilidade de fazer a build de AP quando você precisa também. Bom, pra começar a lane phase, eu acredito que quando você tá contra uma lane de poke, ou até mesmo aquela matchup ruim que a gente já comentado antes, que é de Lucian, Caitlyn, Varus, esses champions que você sabe que você vai tomar muito dano na lane, a build padrão é você começar usando AD shield, pra você ter mais uma maneira de sobreviver na lane até você conseguir seu primeiro item, até conseguir primeiro menos o level 6 pra ter um pouco mais de 2v2 na lane, um pouco mais de opressão. Mas também quando você enfrenta alguma lane free que a gente chama, basicamente contra EZ ou contra algum 2v2 que você sabe que você vai conseguir só puxar e ficar de boa, e ser mais um pouco opressor de Kai'Sa também. Às vezes não compensa nem fazer a Doran's Blade, mas sim a Doran's Ring, que ela te dá mais uma pote de graça basicamente, e também te dá um pouco mais de sustain de mana na lane, já que você consegue usar mais seu Q pra fazer umas trades loucas aí, e também conseguir um push de wave melhor também. Uma coisa que eu vejo muito, o pessoal que joga de Kai'Sa, é às vezes fazer a Guinsoo como primeiro item. Eu acredito que não vale a pena, não vale muito a pena. Talvez com esse buff dá pra dar uma estudada também, mas eu ainda acho que a canivete é muito barata, e é um power spike muito bom pra Kai'Sa. Além do que a gente já tinha comentado sobre, que é conseguir pegar essas duas adagas, você já consegue dar upgrade no seu E, junto com a bota. Então, o fato de você conseguir dar esse upgrade, bem cedo na Kai'Sa, junto com a canivete e a Guinsoo, eu acredito que a canivete é a melhor opção pra ser seu primeiro item, como Kai'Sa também. Bom, o que rolou nesse patch novo, nessa preseason, foi que a Guinsoo teve umas mudanças, que agora ela consegue dar penetração de armadura, uma porcentagem bem alta, por sinal. Não só de penetração de armadura, mas sim com penetração mágica também. E a melhor parte disso tudo, é que a Guinsoo ficou mais barata. Então a Kai'Sa, ela tinha um problema, né, da Guinsoo ser muito cara, pra ela conseguir seu power spike. E agora com a canivete, que é 2.800, só de gold, e a Guinsoo junto agora, que é 3.100, que diminuiu bastante, antes era 3.300, ela consegue atirar seu power spike muito melhor. Então, pode preparar aqui, essa preseason vai aparecer muito a Kai'Sa, principalmente sua low kiwi. Bom, galera, como vocês puderam ver, a Kai'Sa é um campeão bem simples, mas eu quis mostrar mais ela, principalmente agora, na situação que ela se encontra, porque eu acho que ela é um campeão, que vai conseguir ajudar muita gente a subir de elo, se a pessoa conseguir masterizar esse campeão, e abusar esse fato, dos itens estarem muito baratos agora, você conseguir atirar seu power spike muito mais cedo. E é isso, acredito que quem for a The Carry aí, pode usar bastante a Ana Solook, que vai ajudar vocês. Muito obrigado pra quem assistiu até agora, deixa o like aí, se inscreve no canal da Red, e se vocês quiserem ver algum outro champion aí, principalmente a The Carry, obviamente, que eu vou conseguir fazer, é só deixar um comentário, que a gente vai dar um jeito. Demorou? É nóis, rapaziada, tamo junto.